Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é a home galera sim estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal para mais um game uma demo não sei exatamente o que é isso daqui que é o Silent Hill The Shark Message foi liberado aí de grátis para todo mundo que tem Playstation aí na depois do State of Play que mostrou um pouco mais o Death Stranding então eu não sei de nada eu só sei que liberou o jogo e eu falei putz vou jogar então vou mostrar aqui para vocês um pouquinho atrasado né mas enfim vamos lá novo jogo você já corre isso cometer suicídio automutilação por reconcionamento médico tá ele fala que tem cenas de automutilação enfim então né se você tem esses pensamentos aí repensa sua vida procura ajuda em galera rolar o sítio na conexão com o que é o sítio na frequência isso é o sítio na família é tudo isso é tudo o sítio naação os mais animais não form grupos eles se atentam e precisam só se atentam e precisam só se atentam os que se atentam para se atentam um grupo são patéticos Eita Uma bonitinha É isso Eita Começou Bom, quero te mostrar uma coisa Pode vir até a vila Deixa eu ver se tem mais algum botãozinho aqui O pad aqui As mensagens Tá tomando os remédios? Amelie, tudo bem? Tá dormindo? Dormindo ainda? Desculpa se eu te acordei Não te vi no seu trabalho ontem Ainda tá passando mal? Tá tomando os remédios? Ih, rapaz Tá Não há anotações Só tem anotações e bate-papo Ok Ok Galera, um dos silent hills que eu mais fiquei Tipo, foi foda pra mim jogar Na época, né? Foi o... O 3 Foi muito foda Tipo, de assustador assim pra jogar E... E... O... The room Também é muito foda Rapaz, onde é que eu tô? Tá meio... Bem-vindo à cidade Esperança, né? Mas aqui colocou sem esperança Tem que ter escrito ali? Você... Você não parece nem um saco É uma... Nossa, é uma merda Ó... 4267 Free Dom 5264 Barra 3 Ih, rapaz Eu vou ter que anotar isso aqui Tenho certeza que vai ter alguma coisa separada aqui Deixa eu só Aqui Pode tirar a fotinha? Eu já guardo aqui, né? Porque pode ter alguma coisinha a ver com isso daqui Ok, vamos lá Tá, projeto de construção de Ketensdad Um resumo Ketensdad é uma cidade com rico passado Com o próprio centro da foltreira Dos anos, porém Os jovens da faça de 20 anos Começaram a emigrar em massa Causando preocupação A meta desse ambicioso projeto É reconstruir Ketensdad E restaurar a sua antiga glória Com a ajuda das firmas de investimento chinesas O tema é revitalização As propriedades abandonadas desenvolvidas por empresas japonesas em 2008 Foram um problema por muito tempo Mas podemos reaproveitar as estruturas Para cortar vários gastos E transformar nossa visão de uma Ketensdad Em realidade Tá bom Os planos de reconstrução de Ketensdad Sofreram outro grande revés Quando a estabilidade causada pela pandemia do Covid-19 Reduziu o interesse de investidores estrangeiros Os planos anteriores para revitalizar a cidade Não se concretizaram graças à instabilidade monetária Provocada pela crise financeira global de 2008 Forçando a reconsideração da ideia De envolver empresas japonesas em instituições financeiras Duas tentativas de reconstrução Dois fracassos causados por circunstâncias internas lamentáveis Ketensdad está com problemas para se recuperar Com um desemprego cada vez maior A Kramadissa está pensando em maneiras de revitalizar a economia Atraindo especialistas para a área Mas até o momento Nenhuma medida efetiva foi implementada Rapaz Parece no SPTV aqui Rapaz Com medo E tem boneca Eu já vi Vixe Maria Salvou Nossa, mas está andando muito devagar Nossa, mas está andando muito devagar Nossa, mas está olhando o período Eu fui toque Eu sempre fui toque O vídeo a gente recebe de setembro de 2021, aviso de reunião provisória a todos os residentes da vila. Recebemos muitas dúvidas sobre a administração desse edifício após as notícias recentes, portanto gostaríamos de realizar uma reunião para explicarmos nossas políticas com mais formalidade. Esperamos que vocês possam participar. Eu acho que tem um diaboom aqui. Eita ferro! Susto. O que ia dar? É lógico que fechou a porta. É lógico que fechou a porta. A gente vai arrepintar tudo. O que diabos? O que diabos? A porta é uma canvaca cintura. A gente está pedindo para nos pintar com nossas esperanças e sonhos. Eu quero mostrar o lado de as mulheres escondidas. O seu impulso. O seu desejo. Eles misturam um filme com... O que você está escondendo dentro? Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Seja orgulhosa. Como eu nunca posso ser orgulhosa de mim? É bom. Grafiteiro. Eita, você olha o bebê? Chorando. Ai, meu pai. Grafiteiro só precisa de um tipo de spray e uma parede em branco. E que é testado. E as paredes de um certo edifício serve de tela para vários artistas e tudo. Dia parece algo novo. CB, estrela das redes sociais, mostra o trabalho dela aqui. Pela paixão que ela demonstra por flores, o nome CB, que significa Cherry Blossom ou Flor de Cereja, cai como uma luva. A arte de CB continua cativando os corações das jovens. Por isso, entramos em contato para ouvir os comentários dela sem tirar os olhos da sua nova obra, ela diz. Só estou mostrando o que essas garotas sentem por dentro, mas não podem mostrar por fora. Se alguém se conectar com uma garota na arte, talvez seja porque estão passando pela mesma coisa. CB acrescentou que as flores retratadas na garota que ela pinta, desabrocham nas cicatrizes que elas carregam. As flores representam a superação de travos passados, ou pelo menos o jeito que isso aconteça. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quem está lá? Foi mal por responder atrasado. Ficou bem dormindo. Hum... Isso é uma descanso. loser, creepy tipo estranha, mentirosa dumb é burra esquisita perdedora feia sem chance você também o que está com esse lugar? por que todas as notas? loser stupid liar crazy cry baby ugly eu odeio você dumb vai embora ela nunca disse nada eu acho que fechou, né? óbvio abuso na igreja infantil que é intestade uma pesquisa estética mostrou que no ano passado a taxa de abuso infantil que é intestade chegou a quase o dobro da média de outros países desenvolvidos da Europa a recessão econômica recente a pobreza resultante são consideradas as causas do fenômeno antidepressants eu não consigo diminuções confiança algumas caras eu tenho astronom ombros A cara já tentou se matar, mas sim, né? Eita! 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 Vai dar ruim! Eita! 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 E! Eita! 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 E se eu voltar a voltar ali o diabo ruim vai me pegar o diabo ruim vai me pegar... Não! Esse monstro... Ele foi embora, certo? Onde está o estúdio? Onde está o estúdio? O famoso lugar de suicídio... Os adolescentes entrevistados disseram que tinham vergonha das selfies picantes que publicavam online. Eles também confessaram que você tinha ansiedade quando não recebeu curtidas nessas fotos e que todos os jovens tinham em comum. Como era uma autoestima extremamente baixa, quanto maior a ansiedade e menor a confiança deles. Mais aceituadas eram as considerações à atenção positiva. A dor sem dificuldade, periferia a sensação de satisfação que os jovens têm experimento ao receber uma curtida online. Além disso, mesmo quando recebiam reconhecimento, os adolescentes ainda não conseguiam ver as próprias ações de maneira positiva e rapidamente voltavam ao desespero, buscando mais atenção para preencher o vazio. Adolescentes que ainda não são psicologicamente maduros correm o risco de experimentar essa busca nociva por validação. Faltou alguma página ou não, né? Ok. Tá. Ó, eu vim daqui. É lógico que o bicho vai aparecer agora, né? De manhã… Tem accomplishes os esmeritos, né? Portanto... ��NI. Obосс Cavaleiro... Ó, serem que és tudo bem. Poderíamos ler pra eles e entrar. Pode ser da ir pra eles, né? Pode ser lá mais radio récem? Tem quem tá maisve prac Certainly, né? Tem quem tem pra mim, né? Tem quem, né? Tem tudo impossível. Tem paciência espuma ser especiado. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Não estou curtindo muito esse jogo não. Vamos lá. Vamos lá. Ah, a menina é um pouquinho deitussa só, né? Olha o Ronaldinho. Desculpa, estou fazendo bullying com a menina aqui. Provavelmente se matou, né? CB. Já viu que vai dar ruim ali, né? Agora eu vou só esperar salvar aqui e vou finalizar o vídeo. Maya, você está aqui? É isso, seu estúdio? Ah, salvou. Vamos fazer só até aqui, galera. Aí eu já finalizo, porque eu realmente não estou gostando muito do jogo. Estou bem meia boca. Ah, são esses desenhos de Maya? Esses não estão até acabados. E eles parecem tão bom. Eles parecem feliz. Uma nova vida. Nossa, essa dublagem está meio horrível, hein? A gente vai ter... Se eu soubesse que ela... Em japonês eu tinha deixado Ah galera, bom Eu vou deixar por aqui, já deu 26 minutos Aí O mesmo botão funciona Esse aqui é só foco Mas é isso, viu gente É maravilhoso Quem tinha a Maya em mente? Você postou isso também? Even mais seguidores Eu perdia seguidores Sexy Eu amo isso Eu amo isso Que dureza, hein? Eu não sei se você tem a situação de lidar É lógico, né? Falei? É bem óbvio, né? Como... como posso esquecer isso? Você está bem, Anitta? Olá? Olá? Então... quem é isso? O que é isso? Findá-lo! O que é isso? O que é isso? Eu vou depois ver se fica melhor esse jogo ou não. Se fica melhor aí eu posso ir para vocês. Mas se não, vai ser isso. Tá bom, galera? Valeu, gente! Quem acompanhou aí, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta que ajudem bastante. Tá bom? Mas é isso! Valeu, gente! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!